Adolescente Adolescente é uma fase muito interessante. Adolescente, pelo menos na teoria, não deveria pensar, não deveria se cansar. Porque é uma fase em que você tem muito vigor. Eu me lembro, quando eu era adolescente, que eu podia passar o dia inteiro jogando futebol na rua. E era aquele futebol mais falso, porque a gente ficava com o pé grosso, machucava a cabeça no dedão e continuava jogando. A gente passava ali um dia inteiro, um dia inteiro, se você não sabe, a jogar o que nós temos visto hoje em dia. Nós temos visto crianças se cansando, nós temos visto adolescentes se cansando, jovens, então nós temos um monte de jovens cansados. Eu me recordo, quando eu era líder de adolescente e criança, eu era na nossa igreja. Eu estou meio súdico quando a gente, com uma hora e meia aproximadamente de futebol, um menino de aproximadamente dez anos, falou pra mim sentir, eu quero parar porque eu estou cansado. É, isso era bem muito estranho. Aí a gente começa a fazer uma leitura da sociedade que nós estamos inseridos. Nossas crianças, nossos adolescentes estão se ocupando daquilo que Deus não quer que se ocupe. Passa o dia inteiro e reem suas igrejas, o WhatsApp, o Facebook, seja lá o que for. Passa o dia inteiro colado no videogame, no computador, esquece da palavra de Deus. Abre tua vida, meu querido, em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, nós vamos ler o verso 40, verso 30 e verso 31. Isaías capítulo 40, verso 30 e verso 31. Aí quando eu leio o salmo de 40 inicialmente, o irmão vai ver que ele, aí também fala sobre esperar o Senhor. A gente vê como é que Deus está o restante se planta. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A profecia que o livro de Isaías vai dizer que jovens vão se cansar. O que é algo estranho, como nós falamos inicialmente. Um jovem pensado é algo que não é normal. O vigor da sua estrutura muscular, da sua força física, não deixaria que ele se cansasse. Mas nós já vivemos tempos e já há algum tempo os nossos jovens se pensam. Aí você hoje é aqui um adolescente. Adolescente está quase chegando na juventude. Se prepare que a adolescência é a menor fase da vida. Dura pouquíssimos anos. E daqui a pouco você se torna um jovem. E na tua juventude, você pode olhar para a sua própria vida e perceber que você está cansado. Porque a palavra de Deus é um zoniento que jovens se cansarão. Mas você pode fazer diferente. Você ainda na adolescência, na sua pena idade, você pode espirar no Senhor. Numa atitude preventiva. O brasileiro não costuma fazer prevenção. O brasileiro espera que o problema aconteça para depois se corrigir. Se eu tenho um buraco aqui, o brasileiro espera vir cair no buraco para tampar o buraco. Se eu vim ali um pedaço de madeira, o brasileiro espera que alguém tropece para tirar aquela madeira dali. Isso é um problema do nosso país. Mas nós podemos fazer diferente. A gente quer que alguém caia no buraco, tanto no buraco antes que alguém se machuca, antes de você tropeçar o que alguém tropece, tira aquela madeira dali. Antes que você chegue a ser um jovem cansado lá na frente, de forma preventiva, espera no Senhor agora na adolescência. Porque quando você chegar na juventude, você vai olhar assim, poxa, eu já espero no Senhor desde sempre na minha vida. Eu não vou me cansar agora na juventude. Eu não vou me fatigar. Eu posso correr, eu posso mudar, mas eu não vou estar cansado. Sabe o grande exemplo que eu tenho para nós aqui nessa noite, meus irmãos? Abre a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2. Vocês vão entender exatamente o que é uma adolescente apegada a Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 18. O texto vai dizer o seguinte. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com erros de linho. Ele ministrava perante o Senhor, ainda jovem. Vamos contar um pouquinho da história de Samuel rapidamente para a gente ver o que aconteceu. Samuel foi consagrado por Deus antes mesmo da mãe dele ser grávida. A mãe dele era estrela, não podia ter filho e disse para o Senhor, Deus, me dá um filho que vai ser teu. Me dá um filho que ele vai ficar no tempo de servir. E Deus concedeu o pedido dela e veio Samuel. Ela cumpriu o seu voto. Navalha nenhuma não podia passar na cabeça dele. Era o voto de Nazareu. E ele servia a Deus. No mesmo dia, ele dormindo no templo, ele escutou uma voz dizendo, Samuel, Samuel. Samuel, ele corre para o sacerdote Eli e fala, Eis-me aqui, Senhor. Por que tu me chamaste? Aí o sacerdote fala assim, não, foi eu que te comentou. Volta lá para dormir. Aí Samuel vai e toma de novo. Daqui a pouco aquela voz de novo, Samuel, Samuel. Ele levanta e corre de novo para o sacerdote Eli. Senhor, por que tu me chamaste? Eu estou aqui. Eis-me aqui. Aí ele fala, não, volta a dormir, não sou eu que estou te chamando. A terceira vez que ele ouviu a voz e parou de novo para ele. Ele entendeu que era Deus que estava te chamando. Aí o sacerdote Eli e fala para ele assim, Samuel, quando você ouve essa voz de novo, você vai falar o seguinte, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Fala, porque o teu servo ouve. Cadê o Samuel? Que cantou aqui. E o Samuel que cantou aqui. Levanta uma manhã de marco na frente. Samuel, você tem quantos anos, Samuel? Treze anos. Excelente referência aqui para a gente. Um Samuel aqui dentro, com treze anos de idade. Um famoso historiador chamado José, de acordo com as tradições judaivas, acredita que Samuel, como foi chamado por Deus, tinha aproximadamente doze anos de idade. Essa historinha eu contei aqui para vocês, que é uma escritura sagrada. Samuel tinha doze anos. É no mínimo como Samuel de vocês. Samuel, quando você ouve a voz de Deus, você posta-se diante dele e fala, Senhor, eis-me aqui. Fala para Deus. Fala, porque o teu servo ouve. Vocês adolescentes, quando ouvirem a voz de Deus, fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Sabe por que o teu servo isso? Da mesma forma como Samuel, nesse momento, que não estava reconhecido a voz de Deus, pode ser que estejam sendo chamados por Deus e não percebem que é Deus que está chamando. E nesse momento, é necessário que alguém da parte de Deus te dê orientação. Meu filho, é Deus que está te chamando. Aí nós temos pastores, evangelistas, nós temos homens de Deus para falar para você, meu irmão, escuta a voz de Deus. Vira para Deus e responde para Ele, porque não sou eu que estou te chamando. Nós precisamos estar atentos aos chamados de Deus. Treze anos, doze anos, em Lucas, capítulo 2, nós vamos ver Jesus, Jesus Cristo, a razão da nossa fé, com doze anos de idade, indo para Jerusalém. Doze anos ele tinha. Aí ele vai com José e Maria para Jerusalém e em determinado momento ele se afasta, se perde, fica todo mundo procurando Ele. Três dias depois ele encontra-lo. Já que ele estava no templo. Ele estava no templo. Sabe o que ele estava fazendo? Conversando com os doutores, doutores da lei, homens que conheciam a palavra. E o texto vai terminar dizendo que aqueles homens se espantaram com a inteligência de Jesus Cristo, com o entendimento que ele tinha. Por que a gente vai esperar chegar na juventude, na fase adulta, na terceira idade, para que as pessoas se espantem enquanto nós estamos apegados a Deus? Se nós temos o exemplo de Samuel, de Jesus Cristo, de tantos outros que começaram só a ação de Israel tão cedo. A gente não precisa esperar que o tempo passe como Isaías profetiza. Chegar com a juventude e perceber, meu Deus, eu estou cansado. Aí agora eu tenho que me voltar para Deus para renovar as minhas forças. Não começa de agora a renovar as suas forças. Para que lá na frente você chegue em uma juventude forte. Para que lá na frente as pessoas possam olhar para vocês e reconhecer que Deus trabalha através da vida de vocês. Samuel vivia de forma preventiva, meus irmãos. Samuel vivia de uma forma que ele prevenia o que iria acontecer. A palavra de Deus diz em Samuel, capítulo 2, que ele crescia perante o Senhor. Sabe o que isso significa? Que não havia altos e baixos. E como a estatura dele aumentando, ele continuava perante o Senhor. Se você volta uns livros atrás, você vai ver um livro de juízes que tem altos e baixos do povo de Israel. Uma hora o povo está pegadão com Deus e daqui a pouco está todo mundo perdido. com idolatria, se prostituindo, daqui a pouco você arrepende e levando um juíze e fica ligadão com Deus. Aí daqui a pouco você afasta de novo. Daqui a pouco está ligadão com Deus. O livro de juízes é assim. Mas quando a gente lê a cerca de Samuel, ele crescia diante do Senhor. o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Para a gente tentar trazer uma identificação dos nossos filhos. versos 17 e versos 18. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque os homens desprezaram a perda do Senhor. Era muito grande o pecado desses homens, desses jovens. Que jovens você está vivendo na tua rua, meu irmão. A realidade você está vivendo na tua escola. Pessoas fecando grandes pecados. E logo em seguida do verso 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda jovem, vestido com uma fonte de língua. Quer dizer, o texto quer deixar claramente que enquanto uma coisa ruim acontecia por parte de alguns jovens, coisas boas aconteciam por parte de Samuel. Continua o texto. Olha o verso 21 e 22. Acontece a mesma coisa. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concedeu que ele três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E em seguida do verso 22. Era porém Eli, o sacerdote, já muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam, faziam, a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres e em bando se ajutavam à porta da dentro da congregação. Mais uma vez, Samuel fazendo coisas certas, crescendo diante do Senhor e os filhos de Eli se prostituindo com mulheres que se acumulavam na porta do tempo. Coisas boas por parte de Samuel, coisas ruins por parte de Ofenice e Néas. Se eu tivesse que escrever um livro agora sobre a realidade que vocês vivem, de que lado vocês estariam? Do lado daqueles que crescem para o Senhor ou do lado que eles se prostituem mesmo estando dentro de um tempo. Mas a mesma realidade, verso 25, 26, pecando o homem contra o homem, os juízes os julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ofenice e Néas não estavam dando ouvidos para o pai dele, para o pai deles. Não estavam dando ouvidos. Aí o texto começa dizendo se eu pecar contra o homem, se eu pego contra o meu irmão, eu posso pegar um outro irmão ou outra pessoa para julgar essa condena aqui. Mas se eu pego contra Deus, que autoridade do homem tem para se intervir num julgamento como esse? Se você pega contra Deus, só quem pode julgar é o próprio Deus. E era o que estava acontecendo aqui e a gente estava meitando contra o próprio Deus. Aí o verso seguinte para manter a forma do capítulo, verso 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para o Senhor como também para os homens. Então, enquanto os filhos dos sacerdotes se prostituíam, pegavam, eu não sei que o mesmo texto pegavam as ofertas, não tinha um garfo na oferta que era para Deus e levavam. Era o nível da realidade daquela sociedade em que Samuel estava nos seguindo. Então, enquanto ele ficava e não ouvia o seu pai, Samuel ia crescendo e fazia-se agradável diante dos homens e diante de Deus. Então, se ele tivesse que ser julgado pelos homens, eles seriam julgados positivamente. Se ele tivesse que ser julgado por Deus, eles seriam julgados positivamente. agora, eu quero abrir o Marém e o Seguim para que você, adolescente, reflita sobre sua realidade em relação à responsabilidade dos pais com vocês. O Felipe Néas é errado. Ele até tentou, ele, pai deles, tentou corrigi-los, mas não corrigiu adequadamente. No fim das contas, os três perderam suas vidas. O Felipe Néas morreu por uma batalha. O pai, sacerdote, morreu de uma forma completamente inusitada. Estava sentada numa cadeira quando soube que o povo tinha perdido a batalha, quando soube que os filhos estavam mortos, quando soube que a arca tinha sido levada. Ele tombou para trás e quebrou o pescoço. Deus já tinha alertado eles sobre isso. Inclusive, a partir do próprio Samuel. Há tudo, inclusive, a partir do próprio Samuel. Os três perdendo seus filhos. Então, meu querido, o que você faz hoje, dependendo da sua desobediência e dependendo da negligência que seus pais têm, o pagamento vai ser de todos. A responsabilidade vai ser de todos. Então, dá-lhe a voz no caminho de vocês, adolescentes, olhar para os seus pais e falar, meu Deus, eu tenho que honrar para que a minha vida se prolume na terra, vida dos desobediamentos. Ouve o teu pai e tua mãe para que te prolume os dias na terra. Na hora de você obedecer e cumprir o que Deus fala, vocês não têm que pensar somente em vocês, têm que pensar nas pessoas que não abandam de vocês. Por que o teu pai, a tua mãe, a tua avó, por o teu avô, os teus tios que estão te criando, eles têm uma responsabilidade tão grande por vocês que eles estão nesse momento sofrendo para manter vocês nesses tempos de crise. vocês, vocês adolescentes, já saíram com o país na crise, mas vocês não têm ideia do tamanho dessa crise. Porque na hora de fazer compra no mercado, vocês não sabem o que o teu pai passa quando ele vê aquela cartela de danoninho e não compra porque o dinheiro não dá. Vocês não sabem o que é a dor de um pai que chega na parte do açougue, olhar aquela carne de um vinho e um pedaço de danoninho e depois falar, meu Deus, o meu dinheiro não dá 30, 40 reais um quilo, eu tenho que levar uma carne de segunda para os meus filhos. Vocês não têm ideia do sofrimento que o pai passa para cuidar de vocês. Vocês não têm ideia. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, meu pai me levou para trabalhar. eu ia trabalhar vendendo os produtos e viajava de cidade em cidade oferecendo os produtos. E vou falar de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Chegando nessa cidade, depois de receber os nãos de alguns, conseguir vender algumas coisas, no final do dia a gente foi dormir e ele encontrou um lugar que eu posso dizer que com toda tranquilidade era uma espeluca. um lugar horrível. Meu pai conseguiu encontrar duas câmeras, uma próxima à outra. Era como se fosse um galpão. Um galpão com um telhado todo velho, sujo, onde várias pessoas dormiam juntas. E meu pai encontrou uma cama do lado da outra para que a gente pudesse dormir próximo do outro. Sabe o que eu fiz? Comecei a chorar. Comecei a chorar e pedi para o meu pai para ir embora daí. Eu não queria ficar ali. Aí meu pai me pegou, já era tarde da noite, não sei se já era madrugada, pegamos um ônibus naquela cidade, fomos para uma outra cidade para que a gente pudesse dormir com a forma de papel. Foi o esforço do meu pai para fazer o bem por mim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho arrependimento até hoje pelo que eu fiz. O meu coração chora de amargura porque eu tinha que ter ficado ali naquele lugar e sentindo a dor que meu pai sentia para me cuidar. mais tarde eu fui descobrir que meu pai dormiu em lugares muito piores do que aquele, inclusive do lado de animais para economizar dinheiro, para que eu pudesse ter um estudo, para que eu pudesse ter alimento. eu tinha que ter dormido com o lado do peito. Eu tinha que ter ficado ali sentindo o que ele estava sentindo. Eu tenho vergonha da minha infância porque eu não era como Samuel. Samuel teve que largar com o bem-estar da família para dormir um tempo junto com o sacerdote sabe se lá como é que eram aqueles leitos. Ele poderia questionar a criança e o senhor não foi eu que pedi para trabalhar aqui. Foi um voto teu eu com a minha mãe eu quero ficar na minha casa no conforto mas não ele foi por lá. Ele continuou no tempo crescendo diante de Deus diante do sacerdote e fez grandes coisas meus irmãos. Samuel ungiu o rei Davi você tem ideia do que é isso? O grande rei Davi você tem ideia de onde você pode chegar se você se morrer diante de Deus nesse momento? você tem ideia do poder que Deus pode usar através da tua vida para persuasar teu pai em casa e não saiba o prazer diante dessa crise? Se você se coloca diante de Deus meu irmão você pode ficar com uma palavra de orientação da parte de Deus para o teu pai e falar pai faz isso faz aquilo essa crise que nós estamos vivendo e passamos dificuldades é porque mantemos a mesma intimidade que José tinha para prever a crise que o Egito está saindo durante sete anos se nós tivéssemos a mesma intimidade que José tinha de entender os sonhos da parte de Deus nós saberíamos que essa crise iria ser instaurada no nosso país e estaríamos preventivamente juntando dinheiro com medo e menos hambúrguer quando o pai chegasse com o brinquedo e falasse caro você poderia falar pai vai vir uma crise daqui a tantos anos porque Deus já me revelou segura esse dinheiro pai segura esse dinheiro mãe eu não preciso desse brinquedo caro agora você pode ser usado por Deus ainda muito jovem você pode se voltar para Deus ainda muito jovem aleluia por que esperar chegar na terceira idade por que esperar chegar na juventude para ver se ver que está cansado se agora é a hora de você ter vigor de Deus e crescer diante de Ele em 1 Samuel capítulo 2 verso 12 diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor os caras estavam ministrando ali tinham acesso a pegar a carne das ofertas mas se prostituíam faziam coisas erradas não conheciam ao Senhor e sabe qual é a preocupação que eu tenho em 1 João capítulo 2 verso 4 vai dizer que aquele que diz que conhece a Deus mas não guarda os mandamentos é um mentiroso não conhece coisa nenhuma então se a gente estiver então se a gente estiver diante de Deus dizendo o que eu conhece cantando fazendo um monte de coisa mas se a gente não estiver guardando o mandamento de Deus nós somos mentirosos e para gravar e para gravar e para gravar a situação ainda mais meu irmão apocalipse 28 diz que os mentirosos é separado lá com o fogo ardente eu não quero ser encontrado com um mentiroso na casa de Deus eu não quero ser encontrado com um mentiroso diante de Deus enquanto isso a gente vai brincando no oba-oba a gente vai achando que a palavra de Deus é brincadeira a gente vai deixando o tempo passar alheio a tudo que está acontecendo ora pelo teu pai ora pela tua mãe eu sempre esqueço adolescente hoje tem muita coisa para fazer e esquece de orar para os seus pais recentemente nós tivemos uma notificação geral no país inteiro seja por redes sociais seja por sites de que haveria uma cartilha distribuída nas escolas essa cartilha faria menção ao homossexualismo faria menção a sexo a uma série de coisas que nós sabemos que a Bíblia condena sexo fora do casamento aí nós tivemos no nosso meio pessoas alardeadas temerosas porque os seus filhos teriam acesso a essas cartilhas nas suas escolas mas deixa eu te dar uma palavra aqui meu querido adolescente faz com que o teu pai e a tua mãe não se preocupe com essas cartilhas faz com que o teu pai não se preocupe com essas coisas sabe por quê? porque as pessoas que têm se preocupado com isso é que colocam a balança que não tem feito tanto pelos seus filhos quanto essa cartilha pode fazer então se você se apega em Deus com essas escrituras quando essa cartilha está aqui na tua mão e fala sobre homossexualismo você vai lembrar de Gênesis você vai lembrar de Nevisco você vai lembrar de Antenonome você vai lembrar de Romanos que é aquela cartilha que vai fazer mal a nenhuma você então vocês tem uma responsabilidade muito grande na mão de vocês só que não se deram conta ainda deixa que teus pais durquem tranquilos em casa sabendo que a fé de vocês está alicerçada no Senhor eu quero finalizar dizendo pra você o seguinte o que você fizer hoje vai repercutir no teu futuro e no futuro das pessoas que estão à sua volta e quando eu falo pessoas que estão à sua volta eu não estou dizendo aqueles que você conhece agora somente como seus pais seus avós seus tios filhos e irmãos vai repercutir na vida destes e também dos seus descendentes se você assim como Samuel assume a responsabilidade de crescer diante do Senhor daqui a algum tempo quando você tiver filhos os seus filhos vão olhar pra vocês e vão dizer esse é o exemplo que eu quero eu quero ser forte eu quero ser incansável com o meu pai com a minha mãe que você pronto você se apegar a Deus se apegar nas Escrituras se quiser fazer a vontade de Deus lembra que os filhos que vocês nem conhecem vão depender dessa fé que vocês têm não permita que amanhã ou depois vocês estejam cansados como Eli estava cansado e os seus filhos se percam começa de agora de forma preventiva a ser Deus a graça e as Escrituras com toda a tua força enquanto você ainda tem vigor e não perde a oportunidade que Deus está te dando nesse momento se Deus tem te chamado responde para Deus Senhor fala porque o teu século ouve agradeço a oportunidade que Deus nos abençoe mas nessas horas aqui em cima eu vejo que quem eu sou é o que nos morro porque ninguém tem que falar que isso eu não é o Vale do Aríbia que não é a igreja que não é o que a gente não é o que a gente é o que a gente mas é o que a gente é o poderoso porque o Senhor e o Seu Exército tem que falar que em ordem seja o que nos marcos que é a ferramenta dele nos nossos corações que não é o que a gente não é o que a gente tem que falar que nem o que a gente tem que falar